Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros se queixam de sono de má qualidade. A privação crônica de sono tem se tornado cada vez mais frequente entre a população, especialmente nas grandes cidades, por conta do uso da tecnologia, smartphones e tablets também. E para explanar melhor esse assunto, recebemos hoje aqui o pneumologista Dr. Aurélio Rochael, aqui no Vida e Saúde. E hoje tem treino com a professora Patrícia Milha para você fazer aí na sua casa, então prepara aí o espaço para você ficar em forma. E vem cá dar uma olhadinha nessa receita saudável e saborosa de hoje, brownie proteico de chocolate. Quem vai ensinar para a gente é a nutricionista Amanda Costa. Vida e Saúde está só começando em 30 segundos, a gente volta com muito mais para você.